Meu amor, enfim o grande dia chegou O dia em que caso com a mulher da minha vida Justo eu, o cara grandão e durão que dizia pra minha mãe Que não queria saber de casamento Quem diria, naquela noite em São Paulo Na porta de um táxi Eu iria encontrar minha alma gêmea Sim, a minha alma gêmea A mulher que me aceitou como sou Que me entende A minha parceira pra todas as horas Que conseguiu tirar o melhor de mim Que me mostrou o que é sentir o amor de verdade O mais puro e verdadeiro amor And he will manifest some way When I am next to you Eu nunca vou me esquecer da noite que eu te vi pela primeira vez Há cinco anos atrás Você definitivamente era a pessoa mais alta que eu já tinha visto na minha vida Mas o que mesmo me marcou foi o teu sorriso Como não me apaixonar por você com esse sorriso Você é tão lindo E não só fisicamente Você é uma pessoa linda Eu tenho muito orgulho da nossa história E de todos os obstáculos que a gente venceu O nosso amor é muito lindo E ele é muito forte Cada dia maior Uma relação não se faz só de amor Mas se não fosse esse nosso amor A gente nada é feliz Então, neste templo sagrado Nós vamos celebrar O que existe de mais sagrado Que é o amor Por mais que tenhamos que nos separar Por alguns momentos Você sempre vai voltar pra sua casa O meu coração Agradeço a Deus Por te colocar no meu caminho A mulher mais incrível e determinada que eu já conheci A futura mãe dos meus filhos Que planeja e que sonha todos os sonhos comigo Eu juro te dar todo o meu amor E te fazer feliz por todos os dias das nossas vidas Eu te amo pra sempre I'll be buried next to you The world will keep on turning to But if I am next to you I do not care I do not care Rafael e Kelly Agradeçam a Deus Foi ele que deu a vida a vocês Deu a família Foi ele que permitiu que vocês se encontrassem E é ele que vai caminhar com vocês O que Deus uniu O homem não o separa Agradeço a Deus Obrigado.